Ano passado, vimos o nosso Pantanal em chamas. Ele que até então era o nosso bioma mais preservado. De 2019 para 2020, as queimadas no Pantanal brasileiro aumentaram 210%. A nossa Amazônia também segue sofrendo queimadas, com um aumento de 28% de 2019 para 2020. O pesquisador Stephen Pyne sugere, inclusive, que estamos entrando em uma nova era, chamada Piroceno, a Era do Fogo. Que devido às constantes e intensas queimadas, pode remodelar a vida no nosso planeta, com impactos devastadores para o clima e para a biodiversidade. Para termos uma ideia, um hectare da floresta da Amazônia abriga 300 espécies de plantas e árvores. O desmatamento segue devastando a natureza, matando nossos animais, acabando com nossas árvores e prejudicando até o nosso ar. E como que o nosso modo de produção pode ajudar a reverter essa situação? Você já ouviu falar em agricultura centrópica? Boa alvorada! Período vespertino, noturno ou boa insônia? Para você que não dorme, o governo Bolsonaro. Estamos aqui entrando em mais um ônibus rumo à economia solidária, agroecologia, ao cooperativismo, ônibus do Vozes Livres. Podcast e videocast, feito em parceria entre a Fundação Mauro Campos e Maria de Franco e a Rede Livres. Aqui estamos sempre dando espaço, reverberando aquelas vozes que já gritam, assombrado por outra economia possível. Eu já aproveito, antes de apresentar o nosso convidado de hoje, aproveito para chamar você, solidário e solidária, para mandar aí o canal, o episódio para o seu amigo, para a sua amiga, para o seu inimigo, para se reconciliar também, para nos seguir nas redes sociais, porque vocês sabem, uma andorinha só não faz verão. Precisamos aí cenear a nossa transformação solidária, então faça a sua parte, solidário e solidária. Hoje aqui, temos um papo muito interessante. Tem um papo que eu discuto há muito tempo, que é a questão do decrescimento, que se baseia muito num papo chamado entropia. Entropia é a desordem, principalmente dos recursos que a gente precisa para sobreviver, especialmente aqueles recursos da natureza e também os energéticos. Então a entropia é basicamente necessária para a vida. A gente transforma coisas úteis em coisas inúteis, mas nunca tivemos um sistema tão entrópico quanto o capitalismo. Isso já passa a ser ruim, porque tudo entra em desordem muito rapidamente, os recursos vão ficando escassos, o mundo vai ficando cada vez mais quente, e estamos aqui no antropoceno, no capitaloceno, no fim do mundo. Mas temos também as ideias para depois do fim do mundo, e durante o fim do mundo já, que tem a ver com sintropia, que é reorganizar essa energia toda. Eu não vou falar muito disso, sou um iniciante aí no assunto, quem vai falar é o Vicente Guindani. Vicente, diz aí para a gente quem você é, de onde você vem, o que come, sua história rapidinho aí, para a gente debater esse tema tão bacana e novo aí para muita gente, sintropia. Então tá, boa noite, boa tarde. Agora 6h20 aqui, está escuro já aqui em Gravataí, no sul, Porto Alegre, está frio. Meu nome é Vicente Guindani, então, atualmente sou agricultor. Depois a gente abre os parênteses, porque hoje em dia falar só agricultor traz uma série de lacunas, que não deveriam, mas de tanto que o termo virou outra coisa. Mas a gente pode dizer que agroforesteiro, ou agroecologista, ou produtor orgânico. Mas eu gosto de manter a ideia de que eu sou agricultor, não há tanto tempo, né? Há dois, três anos, mais ou menos, venho nessa transição. E vim da cidade, me criei em Porto Alegre, fiz toda a minha vida lá, escolar. Tive uma experiência na esquerda organizada também, militante, trotskista, durante, dos 17 até os 25 anos, mais ou menos. Foi por causa disso que tu fugiu, então? Não, antes de fugir eu ainda virei, ainda desorganizado na militância, mas ainda na cidade eu dei aula de geografia, né? Sou professor de geografia de formação e é o que eu fiz nos quatro anos recentes, antes de vir para o campo, né? Eu estava conversando ali com o Guilherme, antes explicando que aqui em Gravataí é sítio, é zona rural, mas é muito perto da capital, Porto Alegre, né? A gente está a 35 quilômetros aqui. Então é bem assim, ainda é uma transição, que é um pé no sítio, eu estou morando aqui já, eu e minha companheira. O projeto é familiar, tem meu pai, tem a esposa dele, o cunhado dele, o sogro dele, está todo mundo meio que vindo. Eu cheguei a vir antes, né? Estou instalado já, mas é uma transição muito assim, com um pé aqui e o outro na cidade. Primeiro porque a minha vida veio de lá, então culturalmente eu sou muito ligado à cidade ainda, meus filhos moram lá, eu faço essa baldeação também, pego eles, viu? Eles vêm para cá três dias por semana e as questões também da colheita, depois acho que a gente vai falar disso, né? Mas acaba que eu vou bastante para lá, então é uma transição ainda muito de um pé lá e um cá, urbano e rural. O que me agrada muito, eu acho muito legal isso, porque se fala muito hoje em dia no movimento de êxodo urbano, de ecovilas ou espaços, santuários de agroecologia, como se fossem lugares de resiliência para a gente enfrentar essa questão climática, esse apocalipse todo que se desenha. E acho muito legítimo quem opta por ter uma saída, sabe? Só que me agrada muito a ideia da gente sair, mas também repensar a cidade, né? Como é que fica o espaço urbano nessa transição. E aí acho que não é por acaso que eu estou com um pé lá e um aqui, eu aceitei isso e vamos ver o que vai dar. Está dando bom aí, né? Que as parcerias já estão livres aí. Mas acho que é isso, cara. Acho que não basta mais a gente só pensar nesses neorurais, nesse projeto que a gente chama de voltar para o campo, mas tem que desurbanizar a cidade urgentemente, tem que ruralizar a cidade. Esverdear ela, né? Hã? Ou esverdear ela também, né? Tornar ela mais verde, mais ecológica. Repensar o que é urbano, né? Com certeza. Acho que a gente até vai chegar nisso. Mas para a gente começar do campo, explica para a gente aí a discussão da sintropia, agricultura sintrópica, como você foi parar nessa discussão? Porque a gente escuta até com alguma intensidade, agroecologia, mas a sintropia ainda é uma coisa não tão conhecida para a galera aí, mesmo da esquerda, de quem está no campo dele. Fala para a gente um pouco. Então, a agricultura sintrópica é uma metodologia, digamos assim, desenvolvida pelo Ernst Goethe, que é o criador desse método de fazer agricultura. Claro que ele não inventou isso do nada, porque se popularizou, na verdade, o conceito de agrofloresta, e esse bem mais conhecido já, ainda digamos que a agroecologia é o guarda-chuva maior daqueles que querem plantar pensando no solo, pensando na possibilidade de permanecer no lugar, porque assim, a grosso modo é isso, tem uma maneira de lidar com o solo, que é que você vai plantando, 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 até aquilo ali virar um deserto, porque tu suou toda, tu fez a entropia, como tu descreveu bem ali, ao máximo, com monocultura, com manejo, aração profunda, revolvimento do solo, daí ele virou um deserto. Tu tirou a vida até onde deu. E tratou como descartável, daí tu vai para outra área. E qualquer um que pensa, então, em fazer o cultivo de alimento, mas mantendo o solo cada vez melhor, seja qual for a escala, que esse agricultor usa, digamos que já é um pensamento agroecológico, e tem milhares de formas da gente fazer isso. E uma delas é a agrofloresta, que é também um conceito bastante milenar, difícil de resgatar no tempo a origem, porque a agrofloresta é plantar alimento com árvore. Então, os índios faziam isso, com diferentes desenhos. Cara, você falou disso aí, até me veio um livro que eu li, que eu pirei, que é uma escrita muito jornalística, que é 1499, o Brasil antes de Cabral. Esqueci o nome. Cara, muito legal, escrita jornalística. E ele fala sobre a Amazônia, que até hoje ninguém sabe explicar direito, porque antes achavam que a Amazônia não era muito, digamos assim, produtiva. Mas aí olharam alguns lugares da Amazônia, como estavam posicionadas as árvores, e olhavam para o solo e falavam, cara, não tem nenhum solo tão rico quanto isso aqui, preto, preto, preto. Aí eles falavam, porra, os indígenas estavam ligados no que eles estavam fazendo aqui, né? É um tipo de sintropia isso aí também? É agrofloresta. É agrofloresta. Pode até ser, né? Depois a gente vai ver o que se enquadraria na sintropia, no manejo, né? Sintrópico, o que é isso? Mas assim, o fato de tu aliar árvores, né? Espécies perenes, né? Digamos, e cultivos de ciclos mais curtos e tal, e isso é agrofloresta, é plantar com o material que está ali, né? E isso se fazia, os indígenas abrirem, tu abrir uma clareira no mato para entrar luz e aproveitar esses recursos, as folhas, esses galhos ali para o teu local já é uma agrofloresta. Agora o Ernst Goethe vem, então ele vem da Suíça e vem desenvolver pesquisa na América Central, na América Latina até chegar no Brasil e desenvolver na terra dele, né? Ele pegou 700 hectares de terra degradada, desertificada, e hoje é uma floresta com novas nascentes, até o regime de chuva, né? Ele conseguiu alterar lá uma floresta em pé plantada, uma floresta de alimentos, né? E aí ele desenvolveu dentro da agrofloresta a sintropia, que é um conjunto de técnicas daí e que tem a ver com isso, é um conceito que a gente vai também destrinchando e tentando desenvolver o que é a partir da entropia, que é o conceito que se estuda, né? Na física, na lei da termodinâmica e tal, capacidade, mas a sintropia seria então a capacidade não da desordem, da desorganização e da medição da perda da energia, mas a mensuração de como tu consegue aportar e agregar energia dentro de um sistema, né? Como se não fosse assim, ah, é 100 e aí tu começa a tirar e vem vindo pra baixo, não, tu parte do 100 e vai pro 200, 300. E principalmente pra complexificação da vida, né? Das formas de vida, então começa numa pastagem, numa gramínea, daqui a pouco tu começa a botar algumas árvores que se adequam, algumas hortaliças, alguns insumos, daqui a pouco tu tem, né, um conjunto de formas de vida que fez o sistema ir pra frente. Super diverso. Só que a natureza faria isso sozinha em 100 anos, talvez, em 80 anos, 50 anos, e a gente vai lá com algumas técnicas e faz em 10, em 15. É uma relação horizontal, né? Homem-natureza, diria assim. Mais do que isso, porque a gente, a narrativa que a gente foi educado nos últimos tempos é que o ser humano, enquanto o mamífero, a gente é quase um vírus, uma praga do planeta, que estamos causando a sexta extinção em espécie e tal. Esse roteiro já é previsível, né, da questão climática. E a sintropia traz a agroecologia de uma maneira geral, mas a sintropia com o manejo que o Ernst coloca é muito dinâmico, isso é muito potente e é muito fascinador e por isso que me encantou, assim. Tu coloca o ser humano como um mamífero daí, como um agente otimizador do lugar. Não só tu preserva, não só tu poupa, tu é sustentável, porque a palavra sustentável parece muito, não, vamos preservar pelo menos o mínimo. É uma armadilha, né? Essa palavra é uma armadilha. É, tipo, não destrói tanto que já tá bom, né? É assim, vamos tirar, mas que seja o que dê pros outros, pros netos também, sempre dá a entender isso, né? A sintropia, não, é assim, ó, nós vamos botar a matéria orgânica no solo, a gente vai fazer um manejo poda, consórcio de várias culturas, pra que aquilo em 10 anos seja um lugar, mas é uma explosão que acontece. É incrível, assim, tem que olhar mesmo e, então, assim, tu é o ser humano agora dentro da sintropia como mamífero, como alguém que interage com o meio, não é só que ele preserva ou que ele não destrói, mas que ele vai acelerar a vida, a complexificação da vida. Então, é muito funcionário, assim, nesse índice. É muito bacana isso, cara, porque, na real, o desenvolvimento sustentável, pelo menos como se discutir, não existe, né? Então, você crescer um sistema, aí já vem a crítica ao crescimento econômico e tudo, crescer um sistema que depende de coisas de fora, insumos de fora e ser sustentável, né? Acho que daria pra gente, pra fechar o raciocínio aí, resumir pras pessoas que, quando ela come uma maçã, aquilo ali gastou, aquela maçã foi gasto três, quatro, cinco maçãs de energia ou de recursos pra comer aquela maçã. Sintropia é o contrário. É cada vez mais precisar de menos insumos e esforço pra conseguir melhor produção. É, assim, um resumo da prática da agricultura sintrópica é isso, tu entra com, por exemplo, um plantio, tá? Vamos fazer um plantio numa área degradada, que era pasto ali, tá? Eu digo assim, por que degradada? Porque tu pode também começar dentro de uma floresta, abrindo uma clareira, só que tu vai partir de um solo fértil, né? Mas digamos que é uma agricultura de regeneração, que se faz muito, tu vai usar alguns insumos, o esterco, pó de rocha, o calcário, coisas que se usam na agricultura orgânica convencional. Insumos podem ser sintéticos, químicos ou ecológicos, mas tu tem que aportar energia no início, né? No primeiro plantio, senão não vai trazer o abacate, o brócolis, não vai conseguir. Tu vai plantar só a batata doce, o aipim, algumas coisas assim, mas tu quer fazer, então, consórcio de cultivos um pouco mais exigentes numa área que tá meio atrasada, tu vai entrar no primeiro plantio com uma adubação orgânica, no caso, né? Da agroecologia, caldas, biofertilizantes, tudo no início, só que com o tempo, vai passar dois, três anos, o teu manejo é o seguinte, é poda de árvore, tritura essa poda em triturador ou no facão mesmo, capim que tu vai roçar, vai acumular palha, então, teu solo sempre coberto, matéria orgânica sempre vindo, daí o sistema cresce, tu poda e aquilo vai pro chão, vai decompor, o sistema cresce, tu poda, aquilo vai pro chão, vai passar dois, três, cinco anos, depende do manejo, mas tu tem um solo altamente fértil, com a microvida estabelecida, e são esses seres vivos que vão tornar o teu solo um sistema que todos os nutrientes, os nutrientes, os sabores, os alimentos, eles vêm do solo, e quem é que dá isso pro solo? A gente acha que é a primavese, é, estou estudando a primavese, é chocante, porque se não, a gente criou uma agricultura que colocou nas costas do ser humano toda, é um peso que a gente não tem como bater, o que você vai fazer isso com a gente, mas é um peso que a gente não tem como dar conta, porque assim, tu tira a vida do solo, toda a vida, toda a capa de vida, aí tu bota os cultivos ali, se tu não vier com injeção na veia pra manter eles vivos, sabe, vitamina e suplemento, não tem nada, então tu tem que, é uma agricultura que está totalmente baseada no manejo humano de ficar alimentando as plantas. É a mesma coisa de ficar só na whey protein lá e não comer isso. Exatamente, exatamente. Sempre tem que estar suplementando, né, e corre o risco de desenvolver uma agricultura orgânica, assim, a Primavese critica bastante, assim, na época dela já tinha e hoje em dia, eu vou te dizer que eu nem investigo muito, assim, a minúcia, para ficar citando, mas eu entendo que tem um setor do plantio orgânico que está indo para uma ala muito industrial e insumista, porque não é sintético, químico, mas o tempo inteiro tem que aportar energia de fora, mesmo que seja orgânica e ecológica, está aportando. No sintrópico, certamente não é. Sim. Nesse livro, vou até para desfazer minha gafe, que eu falei, é o livro do Reinaldo José Lopes, ele fala que antes do Cabral ali, o sistema amazônico ali sustentava oito milhões de pessoas, a gente pensa numa Amazônia despovoada com ninguém, com um grupo ali, aquilo ali era vivo e cheio de pessoas, isso tem a ver exatamente com esse processo de produzir respeitando a natureza sem ter a corte de fora. A famosa terra preta indígena, eles faziam agricultura, o Pero Vaz na carta, quando os portugueses chegam, ele descreve o que os índios faziam como se não tivesse essa agricultura, como se eles fossem só coletores, eles não conseguiam olhar aquilo, e tinha lá as mandiocas, tinha os cultivos, só que com as árvores, imagina como é que era o desenho, então eles não conseguiam nem enxergar como agricultura, eles demoraram para entender o desenho indígena. Mas, então, assim, a sintropia, isso, ela te liberta dos insumos, mesmo os orgânicos, o teu sistema, o nosso agrofloresta aqui, a gente faz o manejo para que daqui a dois, três anos, você não precise botar nem o esterco mais. Então, fala aí para mim, Vicente, porque na teoria, tranquilo, como é que foi essa transição? Você já começou direto a sintropia? Sim, o que eu cheguei a falar no texto que eu escrevi para a revista, né? Eu li, mas estou fingindo aqui. Não, é uma oportunidade boa, né, da gente desenvolver, porque o texto acaba ficando sempre mais resumido. Inclusive, fica o jabato, pessoal, que está escutando a gente, Revista Alternativa Solidárias, o Vicente escreveu, falando sobre agricultura centrópica, vocês podem conhecer com mais detalhes, aí, a revista está sendo lançada agora. sim. E daí, eu nunca tive mesmo o pensamento de ser agricultor, eu estava dando aula de geografia, e foi na sala de aula e nas pesquisas em geografia, discutindo um pouco dos limites, do crescimento desse modelo de desenvolvimentista, tudo isso que a gente vai tangenciando ao falar de geografia política e econômica, eu fui me identificando com a noção, porque eu ensinava no sétimo ano, por exemplo, para os meus alunos, a diferença da monocultura e da agricultura familiar, essas questões, e, bom, nessa fase da vida, eu tive uma conversa com o meu pai, com a família ali, e aí tinha o sítio parado aqui, um sítio que não tinha casa, não tinha nada, não era um sítio de família que se vai no fim de semana, não era nada, era só uma terra que eles tinham aqui em Gravataí, e aí a gente nunca nem tinha vindo ver essas coisas. Não era nem para passar o final de semana? Nada. E aí, vamos lá ver, a gente veio ver e não deu outra, e aí, bom, privilégio ou sorte ou, sabe, não tive como recusar a oportunidade de vir fazer o que eu estava mais ou menos ensinando ou dizendo, me tocou muito profundamente a possibilidade de usar esse recurso que estava aí, para fazer o que eu acho que é algo que pode causar um impacto positivo mais amplo do que eu na sala de aula lá. Tentei primeiro reduzir para 20 horas, era concursado de 40 horas, e para tentar manter os projetos, sabe, dar uma aula num turno, vir para o sítio ou outro, mas não tinha como, o concurso não autorizava a redução. Era só 40 horas mesmo, daí eu fiz a opção mais... Era dupla jornada. Fiz a opção mais drástica e deu certo, assim, a gente começou a trabalhar aqui no sítio, teve os gastos com estrutura, porque como não tinha nada, então um açude, uma estradinha de acesso, essas coisas mais, né, que se fizeram necessárias no início, mas, assim, dentro da agrofloresta se fala muito, por exemplo, isso é muito sintrópico, isso é uma viabilidade financeira, inclusive, para os agricultores, porque, assim, se eu vou fazer um pomar de bergamota, por exemplo, ou de maçã, de abacate, por exemplo, então eu vou ser produtor de abacate, numa lógica monocultura, eu vou gastar tanto de muda, fazer os berços, mão de obra, só que eu vou começar a colher abacate mesmo para vender com 8 anos, 10 anos, fazer de enxerto um pouco antes, 5, 6 anos ali, mas esse tempo todo que eu vou aguardar o meu investimento, eu vou ficar, né, é tu estar aguardando o teu investimento, o retorno, e na agrofloresta não, porque tu planta os teus abacates, junto, banana, com lenha, com um monte de coisa, mas tu já sai plantando a rúcula, o alface, o brócolis, a couve, que em 30 dias vai te movimentar para poder fazer uma entrega para a família. Não fica parada, né? Não fica, então tu já consegue, inclusive, comprar as mudas dos abacates se gastar esse insumo inicial que eu falei, preparar os canteiros, esse investimento as hortaliças vão te dando, como elas estão juntos no sistema. E é um ciclo rápido, né, a sequência. É, então isso é bada, e assim, essa coisa que tu vê nas cartilhas e funciona mesmo, tu começa a colher a rúcula com 30 dias e não para mais. Que maravilha. Tem altos e baixos, mas tu não para de... Isso é importante você falar que a gente sente muito aqui no Livres da Baixada, né? Os produtores que conseguem ter uma segurança econômica maior são justamente aqueles que têm mais variedade, né? Mais variedade. Então, se você plantar uma variedade maior, o seu romaneio lá do pedido do livro vai ficar maior, né? Exatamente. Porque esse esforço de fazer a transição para a agroecologia ainda é grande, né? Você pode ter muita diversidade com muito insumo, mas é uma quebra de cultura, né? É. É uma segurança tanto no controle de pragas, que a gente nem usa esses termos, né? Mas pragas e doenças, por exemplo, a diversificação é muito bom, né? Elas formam secreções químicas no solo que acabam protegendo, né? De algumas coisas e mesmo que tenha uma... Ah, lagarta pegou a couve. Tu não vai ficar parado, né? Tu não vai deixar de uma feira. E eu sempre conto a história que a gente tem lebre aqui. Os coelhão que comem, eles comem muita couve, repolho, assim, eles vêm do mato. E uma vez eu fui colher na segunda de manhã, tinha os pedidos já e eu contando com aqueles metros de couve lá que eu tinha bonita, né? Cheguei, segunda de manhã não tinha uma. Era assim, olha os talinhos. Tudo mordido de lebre. Então, assim, tu não tem, porque tu tem uma previsão de venda sempre, mas a terra é a terra, né? Na natureza pode acontecer qualquer imprevisto, né? Ou um granizo, uma tempestade, alguma coisa. E se tu tem uma diversidade de produtos, tu não vai ficar parado. Mesmo que tu tenha uma quebra na couve, tu não vai deixar de fazer a tua banca da feira, sabe? Vai ter o rabarete, a beterraba, cenoura, alface. Se tem uma quebra ali, então é pra segurança tanto ambiental, ecológica, do plantio, como do bolso mesmo, do agricultor, né? Dá uma proteção. E como é o dia-a-dia por aí, né? Eu imagino que não foi fácil. Você foi sozinho? Quem te acompanhou aí pra fazer esse processo todo? Você deve ser muito trabalhoso. Sim. Não, então foi... É o processo de começo, né? Depois você falou que fica tranquilo. É um processo familiar, na verdade. Como eu falei, tem o meu pai, a esposa dele, e a família da esposa dele também. Então, a ideia é que... Hoje eu e minha esposa, a Jéssica, estamos morando aqui. Ela é professora em São Leopoldo de Geografia também, mas ajuda bastante aqui, está sempre aqui, e está na transição junto, né? Mas a ideia é que venham novas casas aqui da família, desses outros membros da família, liga pouco, está cada um no seu ritmo de transição também. Mas a gente já alternou de mutirões, às vezes acontece mutirão que vem, no fim de semana, por exemplo, vem mais gente ajudar, né? A gente faz um plantio maior, tipo, de cebola, assim, faz milhares de cebola. Para dar algum exemplo. Estou com alguma coisa... Estou colhendo de cebola aí já? Já, já colhemos. Ah, e está plantando de novo, cara. Aqui que é cebola. É, ela gosta do frio, né? Sim. A gente está plantando ela justamente agora no inverno. E a gente está com um casal, um casal que é bem legal a história também, um casal que trabalha aqui com a gente, né? Começou com frila, com diárias, agora o serviço cresceu, já vai dar para efetivar eles. E é um casal que... Aqui na rua, do lado, eles são daqui, é local, e eles foram a vida inteira agricultores, desde pequeno, né? Trabalho infantil quase. E sempre no convencional, né? Com agrotóxico, perderam o pai e a mãe. O Alex, que é o trabalhador aqui, que é meu amigo, ele perdeu o pai e a mãe de câncer, provavelmente por conta desse manejo. Posição, manejo. E é muito rica a troca dentro dos embates que tem, porque eu brinco com ele assim, ó, eu cheguei sem saber nada e tu sabia tudo errado, né? Então, tipo... Então, assim, mas é muito legal, eu aprendo muito com eles, né? Porque tu chega da cidade, assim, o feijão com arroz, como fazer um bom berço de árvore, um canteiro fofo, mais ou menos aquele olho para botar um esteiro, com essas coisas da agricultura, que ainda não é, não interessa se é agrofloresta ou agroecologia, coisas da agricultura, eu aprendi muito com eles. E dentro dessa troca, eles vão aprendendo esses manejos, esses métodos que a gente está estudando, né? E essa nova ciência agroecológica, essa coisa da permacultura, essa coisa de eu olhar para o sítio e pensar o caminho da água, onde é que está, né? Enfim, daí eles vão aprendendo também, então tem uma troca bem rica, assim, nessa... Eu acredito que, claro, a sintropia e essas discussões que a gente tem cada vez mais, elas têm o que de saber acadêmico, né? Sim. E isso não é necessariamente ruim, é bom, claro, claro que tem um quebranco, né, de como aprender essas coisas, como difundir e tal, mas acho que olha muito também, né, agroecologia e essas práticas para saberes ancestrais, né? Como que você vê essa fusão aí, Vicente, do novo com o antigo? Nossa, isso aí é... Isso rende bastante, porque, assim, a gente tem que aprender com eles, né? Com os que vieram antes, então, principalmente, não só a agricultura convencional, mas a agricultura de interior, né? O sogro ou o tio, que teve um pai que foi agricultor, e como é que ele planta mandioca, e tu vai no interior, e eles plantam a mandioca, tudo num lugar, o milho no outro, mesmo que plante três, quatro coisas, mas cada uma tem seu lugar, não mistura muito. Então, assim, tu vai misturado, já tem os... Mesmo... Ó, tá todo mundo com a mesma intenção de não usar veneno, ser orgânico, tá? Mas mesmo assim, tu vai na hora de fazer um manejo, ó, o pessoal tem feito o rabanete com a cenoura, o rabanete sai com 30 dias, a cenoura vai demorar 120, não tem problema botar junto, não, não vai dar, porque um vai apertar o outro, vai matar. Eucalipto, pode botar do lado o limãozinho, porque ele vai crescer, tu vai tirar com cinco anos pra tua lenha, ele vai dar muita poda. Não, porque não pode, mas... Então, é uma... E mais ainda o desenho que o Ernest colocou da sintropia, que é um plantio altamente denso numa linha de árvore, né? Então, tu tem uma nativa, uma madeira, né? Tu tem a araucária, uma que vai ficar grande por cima, um ipê, a bananeira, tudo. E não é a Bangu desorganizada, tem o estudo, né? Tu pode botar uma muito alta com uma média, a que tá mais alta precisa de luz, então ela vai estar em cima. Agora, um café, por exemplo, que ele gosta de uma luz mais filtrada, de uma meia sombra ali, ele vai gostar de ter uma árvore em cima dele. Sim. Sabe? Não só porque vai dar poda, é matéria orgânica, mas porque a luz, a filtragem da luz. Então, esse é o estudo do Ernest, que é muito sofisticado, é muito bonito, mas encontra bastante resistência, porque é um desenho diferente, não só da agricultura convencional, mas da agricultura tradicional. Mesmo da agricultura orgânica, às vezes tem uma lógica monocultural, assim ainda, de é tudo orgânico, mas é cada coisa no seu quadrado. Mas se a gente for, por exemplo, olhar a agricultura quilombola, por exemplo, não tem como explicar como que o quilombo resistiu 100 anos sem ter uma base de produção agrícola muito forte, né? Quando a gente vê alguns registros, eles de fato já misturavam as coisas, né? Sim. fazendo sua policultura, podemos dizer assim, né? Que é feijão com milho, né? Isso, milpa. Isso aí é um sabelho. Eu com toda a minha ignorância aqui. Então, tem uma fusão aí, sim, né? Tem, tem. É um resgate, é. É um resgate, só que aí esses são mais ancestrais ainda, né? Então, a gente vai lá para os quilombos ou para os índios, certamente eles misturavam, e a agrofloresta tem essa diversidade. Mas, no meio disso, tem uma agricultura que ela é... Ela não é o império do agronegócio, que é um negócio de guerra, né? De destruição do solo mesmo, das condições de vida. Mas ela é uma agricultura caseira, de interior, que também tem uma pinta de tradição, de coisa antiga e tal, e que não usa veneno, pode ser. Só que, ainda assim, é uma coisa que, sabe, ela acaba usando muita energia e acaba, às vezes, não colocando o solo, né? Como o central. E a gente tem aprendido, assim, o nosso estudo tem sido colocar o solo como o centro da questão, não só da agricultura, mas talvez da própria civilização nossa. Porque se a gente for começar a falar em soberania alimentar, né? O solo é o centro, né? Acho que tem outro ponto também, né? Que às vezes a gente coloca pouca ênfase, que é a questão do trabalho, né? Sim. O orgânico, ele pode ser ambientalmente melhor, ainda que no modelo quase industrial, às vezes, mas ele pode ter muita exploração da força de trabalho, né? Eu acho que a agroecologia também, ela prega esse ponto, né, Vicente? Como que você vê essa parte? Sim, é o tal do tripé, né? Do socialmente justo, o ambientalmente... É... Economicamente viável, socialmente justo, e o ecologicamente sustentável, né? Cuidado às pessoas, né? Não, com certeza. E assim, isso envolve remuneração, envolve formas de... Eu penso bastante, assim, até uma das questões que é legal discutir e trazer para o debate, assim, quais são as formas possíveis de estabelecer associações, né? Entre trabalhadores. Em casos, por exemplo, que não é uma... Por exemplo, uma ocupação, ela já começa com a questão da terra coletiva, né? Sim. Agora, às vezes, o projeto familiar, ele vende uma coisa que tem propriedade, tem donos, mas a gente está entrando numa... num meio que se pretende, né? Permacultural, agroecológico, como é que a gente faz, estabelece relações dentro disso? Mas tem que valorizar não só formas de remuneração, de compensa, porque a gente ainda... Essas ainda são as... As ferramentas que se usam para sobreviver, né? Não dá para dar muita volta também e disfarçar. Tua renda principal já é agricultor? É. Porque eu já vivo disso. Estou vivendo disso. E às vezes, né? Dá para fazer... Às vezes é possível fazer mutirões ou coisas que aparentemente são mais democráticas, inclusive, só que às vezes não tem ninguém sendo valorizado ali, né? Às vezes pode rolar uma super exploração também dentro de uma roupagem, uma linguagem mais coletiva, por exemplo. Então, é bem legal a gente estar atento, né? E eu falo muito para o Alex, para a Denise, que trabalha aqui, por exemplo, do ritmo, porque eles foram educados no ritmo de exploração do trabalho. E eu falei... Uma vez eu falei para o Alex, ó, você vai te machucar as costas. E não é porque eu estou pedindo, é só aqui, ó, está no automático, porque, claro, o cara quer mostrar serviço também. Então, eu sempre falo, olha, na lida diária, tu lida muito com o corpo, com o braço, a agricultura, tu te agacha, tu levanta, tu pega peso, levanta a caixa, pega a caixa. Nós temos que ter uma disciplina a cada minuto, essa coisa do bem-estar, do bem-viver, que é a corrente, né? É a disciplina de tu te fiscalizar o tempo inteiro. Então, tu pode ter uma agenda super cheia, cara. Eu posso trabalhar oito horas, plantar centenas de árvores, mas cada movimento meu eu vou me cuidar para não ser um cavalo, para não passar do ponto. E nem os funcionários, nem os colaboradores. Então, é um ritmo saudável. Eu acho muito importante a gente tentar, independente se vai trabalhar oito horas ou sete, ou num dia vai fazer um mutirão, vai... Um ritmo saudável é muito importante. Com certeza. A adaptação. A gente valoriza muito isso, porque você pode estar no circuito orgânico com esse tipo de exploração ainda. Por isso que o nosso lema é sem agrotóxico, sem computador e sem exploração. Isso. Porque esse é o bem-viver, né? Essa é a boa vida. Pode ter bem-viver com bastante trabalho, né? Só que... Isso é até uma boa discussão, né? É. Não necessariamente que trabalho a gente quer fazer, né? Isso. Que trabalho a gente quer fazer. Isso. Não é maquinizar tudo também, né? Não. Nem dá, né? Sobre essa parte aí, para a gente amadurecer mais esse papo, para depois ir para umas questões mais abstratas aí, o Vicente. Ainda nessa questão da sintropia, agroecologia, muitos dizem que, tá bom, o que vocês estão falando, então? Se a gente fizer uma transição, vai dar para alimentar todo mundo. Então, a sintropia reforça a discussão de que a gente poderia alimentar o planeta com outro tipo de agricultura? Porque sempre vem aquela pergunta fechê, né? Que o convencional produz mais. Como que você vê essa discussão? Ah, a gente está inundado de narrativas e jargões, assim, que são muito apelativos, né? Então, assim, ah, o agronegócio destrói tudo, mas alimenta os pobres da Ásia e do planeta, né? Primeiro que, assim, é difícil tu colocar os outros nesse lugar, né? De dependentes de ti, né? E a gente espera que, na verdade, a discussão que a gente faça no Brasil e nos territórios para que essa soberania alimentar volte a estar mais próximo das pessoas, não uma coisa que é simplesmente, né? Essa mega exportação de tudo, que é a base alimentar, e tu fica cada vez mais alienado, não, mas que a gente consiga aproximar a segurança alimentar dos territórios, dos locais, né? Ter um poder bioregional, assim, mais descentralizado do alimento, né? E que isso possa acontecer também no mundo, né? Na Ásia, que eles não precisam, que um dia eles não precisem depender, então, da carne brasileira, né? Que os porcos da Índia não precisam depender da nossa soja, que lá também se criam outros manejos no mundo inteiro, né? Agora, falando do Brasil, assim, o potencial da agrofloresta, da agricultura sintrópica, da agroecologia, eu vejo uma infinidade de... Porque, assim, dá pra produzir alimentos em todos os cinturões verdes, nas áreas rurais próximas, que se relacionam com as cidades, dá pra produzir alimentos... A agricultura familiar já faz isso, né? No Brasil já coloca a comida na mesa do brasileiro, então, essa discussão não é... Acho que não é a regra, né? Não é a regra no mundo, mas acho que no Brasil isso ainda é a realidade. Ainda é. E numa época de crise, de perspectivas de colapso social ainda mais profundos, eu vejo, além dessa questão da segurança alimentar, possibilidades de criação de espaços, tanto no meio rural como no urbano, nessa interface do rural com o urbano, de atividades e, assim, constituições de... Bom, são muitas alternativas, né? Assim, nas escolas, nos bairros, com o poder público fomentando ou não, que tipos de políticas públicas poderiam ter pra alavancar e focado na soberania alimentar. Até de você avançar sobre o agronegócio, né? Isso já é idealismo com o alimento, né? Exatamente. E o agronegócio, aos poucos, ele tem manejos que não tem como escapar, né? Eles estão fazendo... Alguns fazem rotação de cultura, que não é ainda agrofloresta, mas já é um princípio que vem da preocupação com o solo, né? Então, entre a soja e tal, planta uma aveia preta lá, deixa o solo descansar um pouco, vai pra outro. Tem o silvopastoril que tenta agregar alguma árvore com a criação de animais e tal. Então, são... Mas ainda é tudo muito lento, né? Muito focado nessa lógica exportadora e tal. Mas tem muitas possibilidades, né? De trabalhar com segurança alimentar focado no solo, em espaços urbanos e rurais. Porque, assim, também não adianta dar só o alimento num solo que é neutro, né? Então, eu volto sempre à primavera, isso chama muita atenção disso. E também não serve que a agricultura orgânica seja um nicho só da classe média alta e da elite, né? Que tenha uma fronteira de preço que nos tire da... Então, se não dá pra popularizar, como que a gente pode fazer, né? Não dá hoje? Como que a gente vai poder fazer pra começar a ter iniciativas que vão no sentido da universalização do... Não é nem do orgânico, é do alimento com nutrição. Porque se tem solo vivo, tem nutrição no alimento, tem sabor. Se tem um solo neutro, morto, que só sobrevive com injeção na aveia, esse alimento é neutro. Ele não tá... Não é só o agrotóxico, o veneno que eu tô fazendo mal, é a falta de nutrição alimentar, né? É, você tocou numa parada legal, assim, porque é bem complexa essa discussão, né? Porque tem toda a crítica, eu, pessoalmente, não acredito na economia de escala, como se discute, né? Sim. Porque escala é você produzir em um lugar só pro mundo inteiro. É. Mas existe um problema de escala na agricultura agroecológica, sim, porque é só quando mais gente vai produzir que vai estar mais barato. Só que a mais gente tá produzindo pra suas regiões, né, Vicente? Pra seu local. Você vê assim também, que pra gente vencer a questão dos preços, pra eles estarem chegando em pessoas com menor poder aquisitivo, a gente precisa vencer esse poder de escala, mas a nível regional e local. É. Sabe que até o Ernest Gage, eu falo dele de novo, hoje em dia ele tá muito focado na fabricação de implementos e maquinário pra fazer a sintropia em larga escala. Inclusive com trigo, com grãos, sabe? Com soja. e pra fazer assim, árvore, capim, trigo, o solo tá melhorando e pra não ter mais por onde a narrativa te pegar, não, mas isso, a agricultura, a agrofloresta é muito legal, mas só pra um ou dois hectares, não tem como tu fazer isso em cem ou em milhares, não tem. Tem como ter maquinário, inclusive, porque daí tem todo um estudo aí, mas tendo boa vontade e assim, o manejo agroflorestal, o manejo da agricultura sintrópica, da agroecologia, ele exige bastante trabalho, né? Esse é um argumento que pode, que o maquinário, ele resolve, ele é muito produtivo, né? O agronegócio. E se tu precisa muito, então tem que podar, tem que triturar, tem que cobrir o solo, como é que tu vai fazer isso pra milhares de gente? Mas daí eu falo assim, o desemprego e a possibilidade de envolver pessoas numa tarefa dessa não é um problema, tá precisando disso. Então, se tu tem políticas públicas, ou, eu tô falando políticas públicas, mas podem ser iniciativas também da sociedade, da organização, dos bairros e tal, mas pra trazer pra dentro desses espaços, seja em conexão com o rural próximo da cidade, né? Das feiras agroecológicas já acontece, ou mesmo dentro das cidades, em praças, a tal das iniciativas de hortas comunitárias que existem já, né? Mas se esses métodos vão avançando e com incentivo a gente pode aliar a segurança alimentar e uma geração de atividade econômica em espaços, né? Em zonas, em locais pra descentralizar também essa atividade, pra que o alimento esteja mais perto na logística mesmo. Essa escala aí que a gente reduz um pouco a escala, na verdade, não é o fim da escala, mas é uma relocalização dela, né? Uma descentralização dela. Eu vejo por aí, cara. E também, né? Discutir profundamente o trabalho, né? A questão de democratizar o trabalho pra que todos trabalhem, pra que todo mundo no todo trabalhe menos, então, não é lutar pela reprodução da jornada também. Aí a gente já vai criticar de novo a economia convencional e as saídas comuns, porque muitas dessas saídas é vamos criar um buraco aqui pra gerar emprego, né? Ou construir uma ponte que liga lugar nenhum a nada pra gerar empregos. Eu acho que também discutir o trabalho que realmente importa, né? Então, discutir profundamente uma mudança civilizacional é falar também que lugar que as pessoas querem trabalhar, né? Todo mundo fala vamos gerar emprego, mas ninguém quer abrir um buraco inútil, né? E sim, colocar de novo o agricultor, o camponês, o trabalhador, enfim. Porque, assim, mais um legado da agricultura centrópica que me cativa muito, assim, é porque tu começa plantando hortaliça no sol, mas tu vai pro sistema de árvores, vai pra sombra, né? Tu evolui, começando a... Daí tu vai pro pomar, poda e tal, vai pra flesta, né? Vai pro bem-estar. Quem tá manejando faz essa evolução da hortaliça com o sol pleno num lugar descampado pra um manejo de uma floresta de alimentos, né? De frutas, né? Então, é um bem-estar muito bom pro agricultor ter essa perspectiva e tira também aquela coisa do camponês como sendo alguém que produz seu aipim com a simplicidade estagnada, caricata, o cara é muito rude, né? Chico Bento, né? Aquela coisa. E na verdade, não, cara. O cara tá produzindo alta ciência ali, o solo, e tu entra na floresta dele, não é uma floresta só de árvores, de refloreçamento, que é importante, que é o que... E é outro projeto que tem, hein, pra resolver. Tem abacate, o cacau, o café, a banana, tudo meio ali. Tudo ali. Uma floresta abundante, né? Então, a tua mesa, a mesa do camponês, ela passa a ser uma coisa muito farta, a dignidade, passa a ser reinventada. E se tu faz esse leque com a cidade, eu que vim da geografia e aprendi que o rural é o rural e o urbano, urbano, e eles, né? É. E a gente... Não, peraí, o rural pode ser muito mais urbano, no sentido de assim, a tecnologia chega no rural, tecnologia e o bem-estar, uma casa de barro, não é uma coisa simplesmente simples e... Ou um estilo de vida hippie, ou alguém que quer não matemática, conceitual, estético, não. Eu tô falando de preço e de bem-estar térmico, por exemplo. Isso é dignidade, né? Só que se isso vem com a ciência da cidade, da academia, vem pro rural, tu começa a transformar o rural, energia solar, um monte de coisa, né? E a cidade pode também deixar de ser esse fantasma cinza, né? A floresta de selva, de pedra e tal, e pode ser lugares também com mais espaços, mais fotossíntese, mais... Porque essa separação é cerebral, né? Porque a cidade é uma ecologia também. Isso. É uma forma de organizar a natureza terrível, né? Cinza. É. Eu acredito muito nessa reinvenção do rural e do urbano e a agroecologia como essa... essa ferramenta de interface, assim. De interface. Você diria, então, como que se encaixaria o quebra-cabeça aí? A sintropia, ela tá dentro de um guarda-chuva maior que a agroecologia? Porque sempre tem essas discussões, né, de termos. Permacultura, agroecologia, sintropia, como que você encaixa tudo isso, Vicente? Eu acho que a agroecologia é o mais amplo, né? Faz a lousa aí da aula, Brasília. É. Eu acho que... É que a sintropia me convenceu muito, assim, porque o sistema tem que ir pra complexificação, né? Então, tu pode dar uma dinâmica muito veloz nisso, tipo, a linha do Ernest é muito potente, né? Faz uma floresta de alimentos em 10, 15 anos, tá? Não precisa que... Agora, se o cara tem sordaliça ali, ele não tá deixando de ser sintrópico, talvez seja outro ritmo, outra potência. Agora, se o solo dele tá melhorando, se a vida no solo dele tá melhorando, se os alimentos, a partir disso, estão sendo mais nutricionais, é agroecológico. mesmo que não seja agroflorestal ou sintrópico. Então, eu botaria a agroecologia como pano maior, né? A preocupação com o solo e com o lugar, a permacultura vem daí, né? Possibilidade de permanecer no lugar, né? É muito mais do que sustentável, né? Onde permanecer já é o sustentável com, né? É tudo que a gente precisa hoje, né? Tudo que a gente precisa de migração, de construção, é estar em algum lugar. E aí dentro da agroecologia tem a linha naturalista, tem o pessoal que planta direto na palha, plantio direto, tem práticas regenerativas de pastagens, criação de animal, né? De boi, de o que for, assim, com a árvore, né? Tem muito legal essa discussão, assim, porque também o problema da carne é uma dimensão muito pessoal de cada um, da alimentação, cultural e tal. agora o problema da carne, o manejo dela, se tu faz confinado em áreas de desertificação com os bichos ali é uma coisa, agora se tu faz com árvore, com floresta, goste, quem quer quer, quem não quer não quer, mas tu não está destruindo mais a... Deixa eu dizer assim, porque não é o bicho que desmata, né? Sim, sim. É, tem argumentação da exploração e não... É, tem um modo de produção mesmo, né? Assim, como que a gente está... Né? As ferramentas. Mas então, assim, dentro da agroecologia tem várias formas de tu fazer essa vida pulsar mais, né? A sintropia é uma delas, né? Na minha opinião, é uma muito potente, muito dinâmica, revolucionária, mas não é a única, obviamente. Bacana a gente estar aqui hoje para popularizar mais isso. Felizmente, já estamos aí chegando para os finalmentes. Passou rápido, hein? Passou muito rápido, cara. Eu queria fazer uma pergunta que eu geralmente faço quando tem essa conexão assim bacana. Vicente, acho que tem um negacionismo aí, mesmo na esquerda. Estamos já no colapso ou não? Tem, né? É, tem um negacionismo forte, né? Mas eu espero que, assim, essa onda... A ciência ganhou moral agora, né? Com a pandemia. Todo mundo virou viva a ciência e olha aí. Então, tudo bem que o foco ainda é agora. Estamos recém se vacinando, né? Mais uns meses aí. e vamos ver se a gente vira essa página, mas que fique esse legado, essa preocupação com o que é sério e o que não dá mais para disfarçar, que a ciência mostra, porque a questão climática, né? Não é diferente, né? Tem muito estudo, muito pessoal sério que está mostrando e, assim, a desertificação é uma realidade, né? São quilômetros de solos que eram solos e estão virando desertos. E ali não acontece o ciclo do carbono e o ciclo da água, que é a coisa que a gente precisa, entendeu? Então, assim, a gente pode se matar, assim, a gente pode as bandeiras, as pautas, morais, sobre o nosso corpo, sobre tudo, sobre o salário, tudo é muito grave, tudo é muito inadiável, tudo é muito sério, só que a gente pode enfrentar uma década, duas, três, saber como que vai ser o novo socialismo, desse novo tempo de tecnologia, tudo isso aí. Agora, assim, o ciclo do carbono e da água, a gente precisa para poder, inclusive, fazer essas disputas, né? É, isso não tem como fugir, e a gente precisa de solo, solo que faça o ciclo do carbono, que faça o carbono descer e a água penetrar. E aí, a água presta uma ferramenta para isso, entendeu? A ecologia é uma ferramenta para isso. E a gente precisa de um inventário de ferramentas, né? Essa é uma dessas, a gente precisa de outras coisas, principalmente, por exemplo, mais bicicleta, aí a gente fala, cara, mas que é ridículo, pô, como que você quer uma saída simples? Não, cara, tecnologia de verdade, ela é boa em qualquer civilização. A bike, por exemplo, vai ser sempre foda, eu sempre falo isso, né? Ah, o 5G, o 5G, para mim, atende em último a velocidade do capital, né? Acelerar mais, essa vida de aceleração. Eu digo tudo isso porque quando a gente fala em fim do mundo, Vicente, não sei se você concorda comigo, não é que é o fim lá daquele filme que a gente assiste, mas já houve vários fins do mundo, né? Quando os portugueses chegaram foi um fim do mundo para os indígenas, né? Sim. E agora eu acho que a gente está no fim de um mundo, acho que é desafio, mas nem como evitar, mas como viver com um e meio ou dois graus mais quente e como superar isso, né? Como mostrar outro caminho melhor? Eu vejo por aí também. É, eu sou muito otimista, né? Sou conhecido aqui entre os amigos, assim, apesar de que a visão catastrofista, eu não nego ela, pelo contrário, ela está dada e assim, em questões de anos, se a gente não reverter, precisa de tantas árvores e tanto, né? A descarbonização ali é medida, mas se fala muito em reduzir a emissão de carbono hoje em dia nas matrizes energéticas, a discussão é essa, só que na verdade a gente precisa sequestrar o carbono que está aí e o solo faz isso, as florestas, as gramíneas fazem isso, uma pastagem faz isso, não precisa nem floresta, às vezes, só de um modo industrial, né? É porque, vamos cálculo, vamos pagar os indígenas para plantar árvore e acabou, entendeu? Não, não. Claro, aproveitar isso para se, mas assim, do ponto de vista prático, é possível, tem um documentário no Netflix desse ano passado, em 2020, acho que foi lançado, que é o Solo Fértil, é uma produção muito boa, muito interessante, e ele mostra exatamente isso, a capacidade que o solo coberto, coberto, eu digo, com uma floresta ou um pasto, por exemplo, mais solto, assim, sabe? Capacidade que ele tem de sequestrar carbono em muita quantidade, e a nossa curva, assim, para o apocalipse, para o fim das condições de vida, ela está crescendo, só que se tu acertar o manejo, a larga escala, pode ver, é muito bom e é baseado em estudos, então assim, as nossas chances de reverter, elas são muito grandes e muito potentes, ainda mais com tecnologia, né? Em algum momento vai ter que ter iniciativas muito grandes mesmo, claro, estão começando, isso atleta, tem que ter as pessoas que viram, mas ela tem que chegar, porque, senão é isso, não é só uma crise, daí, corre o risco mesmo, né, de extinção, eu acredito, assim, o mundo não acaba, né? Assim, o planeta se reinventa, mas as condições para a nossa espécie, para muitas dessas que a gente conhece, continuá-la, eu espero que seja o fim do mundo capitalista, né, para a gente ver o fim do mundo acontecer, eu acredito muito nisso. Eu acredito também. E a esquerda, é uma oportunidade para a gente, para a esquerda, para os revolucionários, para os socialistas e tal, a gente aceitar que a pauta ambiental, a pauta ecológica, ela não é mais uma coisa de hippie ou de ambientalista, de ONG, preocupada com com o bem-estar só, né? Porque está aí, né? A crise climática afeta primeiro os pobres, né? Primeiro os trabalhadores, o pessoal das cidades, então, também é classista, também é uma bandeira urgente, imediata e histórica ao mesmo tempo de interesse da esquerda, né? É muito... É o momento da gente chamar atenção para isso, porque a própria crise climática que faz, que gera a extinção da biodiversidade muito forte, ela é a mesma que impacta o ser humano, por exemplo, nessas graves crises de migração que existem, né? As pessoas que morrem nas praias do Mediterrâneo são agricultores que não conseguem plantar mais no Oriente Médio, então, é uma crise da vida como um todo. Eu acho que o muito bacana de tudo é que a gente está aqui já nessa frente claro, não vamos resolver tudo de uma vez, mas aos poucos aí, né? Na nossa aliança para a mudança. Está rolando, está acontecendo, né? É uma boa insurgência aí que está acontecendo. Fala para a gente para terminar, Vicente, um pouco aí do casamento com o Livres por aí e manda sua mensagem aí para finalizar a nossa conversa que vai continuar em algum momento. Está certo. Agradecer, então, mais uma vez o convite para participar desse bate-papo. aqui com o Livres a gente está acho que faz uns dois, três meses já. Agora me perdi as contas. Faz mais até. Acho que é um pouquinho mais. Um pouquinho mais, né? Aí eu dizia assim, é, faz mais. É, deve fazer um semestre já que a gente está com essa relação de parceria, né? De entregar para eles alguns produtos. E é muito bom realmente para o agricultor. Eu posso dar esse testemunho enquanto agricultor, assim, além de ser um simpatizante à causa. Eu conhecia também o Vinícius Atamires, o pessoal lá já desde a época da militância, mas falando agora como agricultor e a proposta deles. Porque assim, eu trabalho com feira e com entrega antes já da relação com o Livres e é muito difícil fazer entrega tipo em casa, delivery, CSA, essas modalidades sozinho enquanto a família direto com eles, com os clientes, assim, porque você tem muita variação, muita imprevisibilidade e querendo ou não o Livres, essa coisa dos pedidos virem antes e de ter um compromisso com a rede que vocês constroem de pessoal, compromisso que ele é amarrado antes, sabe? Para o agricultor, eu mais ou menos sei que semana que vem quantas rúculas o Vinícius vai me pedir. Claro, pode alterar um pouco, mas não vai ser nem... De 15 para 80 e também não vai ficar no zero. Daí tudo que eu plantei eu vou perder, né? Então, esse é um dos aspectos, essa segurança que vem por causa dessa seriedade e desse compromisso de criar também com o cliente, com o consumidor, com o parceiro essa consciência. Não, não é o supermercado, não é a indústria, então, tem toda uma preparação, dá uma estabilidade, uma segurança bem boa mesmo, eu senti na prática já essa relação. Porque é complexo também, né? É complexo. Às vezes a gente fala, não, mas às vezes você coloca só o agricultor para fazer tudo, é difícil, porque a sociedade é complexa, não é básica. Isso que eu... Imagina, para mim, que vim da cidade e tenho já alguma facilidade com esse universo aqui das mídias, ainda que eu esteja... Hoje em dia, eu estou bem parado, assim, estou bem da roça mesmo, mas agricultores que vêm do interior mesmo e não têm muita facilidade, é muito difícil, virar comerciante, assim, no sentido de ficar organizando, por onde escoar o produto. E ainda assim, a gente consegue fazer, então, com essa questão direta, com os livros aí. E fora de poder contribuir, assim, com ser uma das partes dessa rede, tem o pessoal do MST aqui e saber que a gente é parte também dessa rede maior, assim, que está contribuindo com o alimento, né? Muito bom. Bacana demais. Então, vocês que ouviram aí o Vicente, podem buscar na internet, é tudo verdade. O Vicente, a gente vai bater aí, já repercute há um tempo com o modelo de produção deles. É um prazer ter o Vicente conosco. O Livre diz que já está operando em Porto Alegre, em Campinas, na Baixada, em São Paulo. E não seria nada possível se não fosse uma base produtiva com a nossa e com os nossos grandes agricultores. É por isso que você, Solidária e Solidária, tem que compartilhar esse programa e os outros também do Vozes Livres para que continue o nosso videocast, o podcast sendo produtivo também. Foi muito bacana essa conversa aqui. Vai ter mais conteúdo na revista Alternativas Solidárias. Nos acompanhem. Mas por hoje é só. Um abraço a todo mundo que nos escutou. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.